Soco, 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 so Bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Soco, soco, bate, bate, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Você brinca com um amigo, você brinca até sozinho Pode ser perna com a mão, pode ser na mão com a mão Quem bola sem rola, preste muita atenção Porque tudo tem que ser rapidão Soco, soco, mão fechada, bate, bate, mão aberta Se trocar, se bater fora, bobeou, a gente erra Tá na hora de treinar, só fazer bem devagar Porque logo, logo vai acelerar Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, soco, bate, bate, soco, vira, soco, bate, vira Soco, soco, bate, bate, soco, vira, soco, bate, soco, vira Soco, soco, bate, bate, soco, vira Soco, soco, bate, soco, vira, soco, bate, soco, vira O que é isso?